Olá amigos do Equipe 10, olha a gente viemos aqui conferir como é que está ficando as obras, o novo gramado aqui do estádio do Zequinha do Bairro Progresso, o São José. E olha só, os pivôs aqui trabalhando, a água sendo disponibilizada aqui para grama, a irrigação a pleno aqui nessa tarde de quinta-feira. E uma boa parte do gramado já foi instalada, foi colocada por aqui. Você está vendo as imagens aí? Eu estou com o Bertoldo aqui também, o Bertoldo que é o técnico responsável da colocação do gramado. Bertoldo, qual é o tipo de grama que foi colocado aqui? A Tifuay 419. É uma grama especial para essa finalidade? Sim, tem em pequenos estádios, internacional, no Beira-Rio, no meu amado, minha amada arena. Utiliza esse mesmo gramado aqui? É essa grama aí. Qual é o tempo que ela vai levar para ficar pronta para poder ser utilizada? Assim, vai depender muito do clima, porque nós dependemos agora de ter a condição de instalação do gramado. O campo está pronto, falta algum retalque em algum local, mas nós ontem colocamos 1.300 metros em um dia. Então, se o tempo colaborar, com certeza, semana que vem até a metade do campo está pronto. Até a semana que vem a metade está pronta. Então, quer dizer que antes do inverno já dá para bater uma bolinha por aqui? Com certeza. Qual é a medida que vai ficar esse gramado no total e depois com o campo em cima? Você já tem essa informação? Nós vamos 105 por 68. Provavelmente vai ter 1 metro nas laterais de grama com a linha para 1 metro a menos. Então, 103 por 66, alguma coisa assim. Me fala um pouquinho, Bertoldo, da estrutura, a base. Ela vai suportar uma boa chuva em cima, normal. É uma grama já específica para absorção de água também. Assim, o que acontece? O nosso solo aqui é um solo argiloso, é um solo pesado. Mais de 60% de argila. Não é uma arena que tenha drenagem ou um berraril que tenha um sistema de drenagem. Mas nós temos uma vantagem aqui que o nosso solo é mais compacto. Então, essa vantagem é bem superior. Claro que, com relação à água, nós temos um desnível no campo, né? Quase que tu não nota, mas tem 20 centímetros do centro do campo para as laterais. É, mas com certeza vai ficar um tapete aí no finalzinho, né? Um dos melhores campos da região. Esperamos que sim, né? É o nosso objetivo. Tá certo. Obrigado, Bertoldo, da Natura Jardins. E olha só, gente, que coisa linda, né? Lá a gente vê, é a rua que passa, né? E aqui já uma boa parte do gramado instalada esperando aí, claro, a finalização dos trabalhos para a inauguração oficial aqui do campo do São José no bairro Progresso.